Se você quer mesmo ficar sozinho, está fazendo tudo errado. Mas só Jasper. Aqui é o último lugar onde alguém vai me procurar. Pera, não me deixe aqui. Esse problema com meus poderes é coisa séria. O único problema que você tem são seus amigos. Você não está vendo que eles seguram você? O quê? Não, eles só estão preocupados comigo. Eles têm medo do seu poder. É? É, acho que sim. E você também tem. Você veio até aqui só para fugir dele. Mas eu não estou aqui para me esconder. Eu não escondo a minha raiva nem a minha força. Eu redireciono para o treinamento. Ah, é. Você destrói a floresta. Eu não tenho a quem servir. Não tenho para onde ir. A única coisa que eu ainda tenho é a minha força. E para conseguir controlar essa força, eu preciso usá-la. Aqueles seus supostos amigos não entendem. Eles querem que você se sinta mal por ser você mesmo. É, eu me sinto mal. É isso. Destrói essa árvore fraca. Não. Que nojo. Isso é nojento. Não, a grama. Some daqui. Para de ajudar o ecossistema local a se recuperar. Me mostra. Me mostra toda a sua força. Esquece, Jasper. Eu não consigo me controlar. Cala a boca. É só isso? Era com isso que você estava preocupado? Não há nada. Eu sou mais forte do que aqueles que querem te segurar. Porque eu não tenho medo disso. E você também não devia ter. Isso, até que gostei. Agora, me diz. Não foi gostoso liberar sua raiva? Foi sim. Se eu ficar aqui, você me ensina a controlar esse sentimento? Eu só vou ensinar se você lutar comigo. E eu não vou lutar se você não começar a me ensinar. Tá bom. Sério? Lição 1. Para de sorrir. Mas eu já vi você sorrindo. Lição 2. Calado! 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 Calado!